Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 normal mas não é porque ele é com maionese essa lojinha é bem legal gostei dela você sair experimentando assim poder comprar depois já sai com buchos cheios nossa olha isso parece bem oleoso olha isso porque não dá mal é normal não tá vendo parece uma burka uma burka não dá dano pra ver tem que fazer igual blogueiria assim ó tá vendo aí ó não tá vendo ainda acho que tá vendo eu peraí que aí ela agora assim ó tá daqui massa esse acho que eu não comeu não comeu é gostoso nossa que gosto forte maionese não exagera não tô exagerando eu não experimentei esse daqui lá tem o gosto da maionese japonesa não da maionese brasileira esses daqui são gostosos porque lembram salgadinho acabei de falar uma coisa óbvia né tô no japão é óbvio que vai lembrar maionese japonesa não é brasileiro então desculpa aí vai ficar leite também por enquanto o que eu tô gostando mais é o que eu escolhi lá eu acho que esse daqui é mais gostoso que eu disse soja ele é muito seco e esse daqui ele já dá pra comer vários assim direto na bolinha da caverna coitada olha o espelho olha lá coitada e essa é a bolinha bebendo água acordou a bolinha acordou olha a diferença ela toma água normal e não chacoalha o potinho já tinha quase mata o potinho o próximo é outro verdinho só que esse daqui tem uns pontinhos pretos mais escurinhos os verdinhos mais escurinhos é tipo ovo de dinossauro é verdade parece é com o nori que é alga olha que bonitinho não parece ouvir de dinossauro qual que é o coletivo de vários ovos de dinossauro vários ovos de dinossauro não parece bonitinho né eu lembro de um chiclete parecido com isso esse daqui eu também não experimentei lá tadakimasu tadakimasu nossa esse é gostoso também né tem um saborzão do nori né esse daqui é gostoso porque eu também gosto de nori só que eu não gosto de comer muito nori às vezes porque ele fica meio assim elástico se ele ficar umedecido se ele molhar um pouquinho ele fica parecendo uma borracha sei lá essa é a impressão que eu tenho e esse daqui tá bem sequinho e tem um gosto do nori então eu prefiro comer nori assim sabe o que é bom desse daqui que ele não é assim um sabor que enjoa porque fora ele tem esse saborzinho do nori com um pouquinho de sal mas o feijãozinho dentro do amendoizinho ele é um pouquinho doce dentro é assim ó tem o medozinha agora esse rosinha coisa mais bonitinha isso aqui de morango com choco eu acho que minha mão está oleosa já de outros feijãozinhos deixa eu repetir esse daqui eu experimentei na loja eu gostei muito ai que coisa mais bonitinho deixa eu mostrar todos aqui ó mais legal tanéééééééééééééééis então tá qui máximo comendo a metade aqui pra ver se eu consigo mostrar a metadinha pra você Esse daqui parece bombom Tem o feijãozinho aí ó dentro, tem tipo um wafer em volta e a casquinha fora Coisa linda Esse daqui é o mais diferentão, tá escrito Amanatô, não sei o que que é, mas é doce e é gostoso Vamos abrir Nossa, parece umas baratonas isso aí, Logan Vou abrir pra mostrar melhor, não parece barata não, tá aqui no lado, quer dizer Nem tá aqui no lado, então vamos abrir, já tô perdido já Segundo a Prit, isso daqui é um baratão, mas não é É um Mame gigante, olha o tamanho disso, deixa eu pegar pra mostrar pra vocês Só isso daqui ó, olha o tamanho disso Como é que pode existir um negócio desse tamanho? Experimenta, eu comi bastante desse porque eu gostei bastante Você já pegou esse na mão, você acha que eu vou querer o que você pegou na mão, menina? Oxe, a gente é casado já há quanto tempo? Eu quero esse aqui ó, cheio dos açúcar, ó Braço, diabete Itanakimasu Esqueci de falar e de comentar que todos até agora parecem crocantes porque tá frito Então você morde e ele quebra na sua boca Esse daqui derrete É verdade, ele parece uma massa Cozido Uma massa É, feijão cozido isso Nossa, esse é gostoso, hein É gostoso, mas se você comer muito isso daqui é enjoativo Tem que, acho que, comer tomando um chá verde, assim, alguma coisa amarga Tá escrito Amanatô, mas tá me lembrando o gosto de azuki É, parece azuki Só que o azuki é um feijãozinho pequenininho, feijão normal, quer dizer Esse daqui é bem grande, então não é azuki Mas não é porque tá escrito esse Amanatô aí que tem a ver com natô ou tal É o nome do doce, né? Eu não sei, como aqui é vlog, a gente não pesquisou muito, eu só comprei pra comer mesmo Então, gente, olha só Eu ia começar a fazer o almoço aqui, ó Com as panelas aqui Tem linguicinha, macarrão, tofu, já ia cortar tudo Mas cadê o molho? Tá nevando lá fora Não dá pra ir no mercado Quer dizer, dá, mas tem que ir andando Mas na neve é difícil, né gente? Então, como combina aqui do lado Vamos pedir pro Logan Vamos ver se ele vai Ali está a neve, meu povo Ali está o Logan Logan, tá com o fone Logan, eu vou fazer macarrão Logan Mas não tem molho Vai comprar Como é que eu vou comprar? Vai lá no combine comprar Por favor Sempre sobra pro Logan Sempre Ó, aproveita e leva esse aqui E grava pra eles como que tá lá fora, tá? Olha aí, para o combine Estou usando o look tradicional de gorrinho Uma blusa só Pra vocês verem aqui, ó Uma calça Tipo, estilo... Como é que fala? Pessoal do campo Com a calça pra dentro da bota Pra não pegar na neve Se você quer saber a temperatura Dois graus Olha o tamanho disso Vou mostrar pra vocês Tá filmando aqui pra gente? Dá um zoom, ó A altura Levou bastante Olha o chão como é que fica Coisa linda Vamos dar uma volta O ideal é andar assim, ó Da onde já passou o carro Não quando seca, tá? Porque depois que secar vai tá gelo Aí a gente escorrega Então agora que acabou de nevar Ou tá nevando ainda, né? Que é o caso Não tem problema de escorregar Acho que eu comentei no meu Instagram Se você não segue meu Instagram nem da Priti É arroba Logan Arroba Priti Quirinho Comentei no Instagram Que por mais que a neve Seja complicada Nossa, tá leitando demais Que a neve seja Complicada de limpar E você tem que arrumar as coisas E é um pouquinho complicado Eu gosto Fica tudo muito bonito Espero que não estrague a câmera, ó Ó Ó Que coisa linda a neve Olha os carrinhos aí Tudo coberto Vamos embora pro Kombi Nossa, tá ventando muito Deixa um carrinho aí Vai devagar, tio Vai devagar Quando a vida parecer complicada assim Ó Estiver num dia ruim Finge que você tá numa missão Num jogo Tipo de RPG Você tem que completar o objetivo O objetivo É comprar o molho Do Kombi Opa Tá vindo o carro ali A pessoa limpando aqui Passando a espada A espada não Passando Pra pegar a neve Acho que eu tô muito dentro Do jogo de RPG agora O mais bonito mesmo Quando neva É a árvore Olha isso Olha como ela fica bonita Diz se não tá bonita Não parece uma árvore Toda de algodão Olha que coisa linda Vou mostrar o chão aqui, ó Cheguei no objetivo Lembrando que a gente usa o guarda-chuva E coloca ele aqui, ó Na entrada da loja de conveniência Mission complete Comprei o molhinho Para fazer o macarrão Comprei uma bebidinha também Uma vitamina C Vamos pra casa agora Essa daqui é uma plantação de chá Olha como é que ficou Olha por cima Completamente fechada Não dá nem mais pra ver Onde é que tá o chá aí, né? Será que estraga? Puxa, fiquei pensando agora Vira e mexe eu tô fazendo o almoço E vocês falam Nossa, a Prit nunca faz o almoço Como é que é? Eu faço mais do que um louca, minha gente Que negócio é esse? Mas não era isso que eu ia falar Eu ia falar que enquanto a Prit está aqui fazendo o almoço Eu tenho uma coisa muito, 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 muito importante Pra dizer pra vocês É uma conquista nossa E uma conquista de vocês também Deixa eu mostrar Japão nosso de cada dia Saiu em um dos três maiores jornais aqui do Japão O Nihon Kezai Shinbun Que é um jornal de economia Olha nós aqui Petit logo no jornal Tá aqui o nome do jornal Se vocês quiserem saber, ó Nihon Kezai Shinbun No primeiro dia do ano A gente não tinha mostrado até então Porque a gente não sabia se a gente podia divulgar esse pedaço aqui do jornal, né? Mas agora a gente pode Então tá aqui, ó Vocês conseguem imaginar o tamanho da nossa alegria Da nossa felicidade Em saber que os japoneses olharam pra gente Depois de tanto tempo de trabalho Quatro anos E a gente saiu no jornal mais importante aqui E um dos mais importantes do Japão Mas isso só aconteceu por causa de vocês Vocês fizeram a gente chegar até aqui Então muito obrigado a cada um de vocês Sempre, 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 sempre Muito obrigado Um agradecimento aqui especial ao senhor Miyamoto E ao senhor Nakamai também Que permitiu, que fez a ponte de comunicação Pra gente poder conhecer o senhor Miyamoto Então muito obrigado a vocês também Eu tenho certeza que em algum momento vocês vão ver esse vídeo também Então muito obrigado Obrigado E ainda sobre o jornal só pra falar uma coisa que eu acho muito legal A gente nem precisou comprar o exemplar Eles enviaram pra nossa casa Dois exemplares Um pra mim e um pra Prit Olha só que legal Não esperava Pensei que eu ia comprar Quer dizer, eu iria comprar o jornal, né? Mas eles pegaram e mandaram pra gente Então muito obrigado por isso também É cada detalhe aqui que a gente vê no Japão Que eu só tenho a agradecer Obrigado Tá pronto logo a comida? Vamos comer A Prit falou que tá pronto Não tem nada de extraordinário aqui, ó Aqui é o molho Tem sim, o arroz, o arroz não, o macarrão é de arroz Ah, o macarrão é de arroz Isso é extraordinário, hein? Macarrão de arroz Porque o japonês faz tudo com arroz É sake, é bebida, é coca-cola de arroz, é macarrão de arroz Tudo de arroz Tudo de arroz